Olá, tudo bom? Chegou um produto aqui na minha mão chamado de ZoomCam. Você pode pensar que é só um binóculo, mas ele tem alguns atributinhos a mais aí. É um binóculo espião que grava vídeos e tira fotos a uma distância bacana. O ZoomCam tem aproximação em 25 vezes e possui alcance de até mil metros. Ele serve como binóculo, também serve como uma câmera digital, como filmadora. Esse binóculo vem na cor cinza e preta, são cores básicas que você pode usar. Tem a resolução VGA 640x480 pixels e a SIF 352x288 pixels. A capacidade de armazenamento dele em VGA é de até 75 fotos. Mas você sabe que VGA é naquela qualidade profissional, mas você pode fazer aí, colocar na internet, no Orkut, coisa e tal. O SIF, se você gravar em SIF as fotos, você pode gravar em até 300 fotos. A memória interna desse binóculo é de 64 MB. A ZoomCam tem uma função de gravador de vídeo digital com 9 frames. Bom, pra você ter ideia, um vídeo profissional é gravado em 30 frames por segundo. Esse aqui grava em 9. Então, não é aquela qualidade profissional de vídeo. A conexão desse binóculo é feita via USB. Não é nada automático que você coloque aqui, coloque no computador e já sai lendo. Vai um software junto, você instala lá, não é muito difícil, mas é tranquilo de usar. Como eu falei antes, esse binóculo é algo bem leve. Ele pesa aí 300 gramas. Você quer saber um pouco mais sobre o ZoomCam? Confira mais informações na ficha detalhada do produto aqui no nosso site.